Patrícia, se os alertas dos cientistas, feitos há décadas, como a gente viu ali a nossa personagem falando, tivessem sido respeitados, a temperatura do planeta estaria diferente? Ainda há tempo de correr atrás dos prejuízos, há como frear esse aquecimento global? Acho que muitos cientistas já estão dizendo, Karen, que a gente já está passando do turning point, do ponto de inflexão do qual não tem volta, em várias coisas, inclusive em biodiversidade. Ou seja, várias das espécies vão ser perdidas. Eu acho que a gente passou muitos anos, grande parte da população, num estado negacionista, negando que houvesse, de fato, um aquecimento global, dizendo, ah, é o calor, um ano tem calor, o outro ano não tem. Só que este ano, o ano que passou, de 2023, com todos os fenômenos climáticos e desastres climáticos que a gente viu, isso deixou muito claro que é uma coisa real e vem para ficar. E que agora a gente não está nem no vamos evitar, mas como vamos lidar com isso? Desde adaptações arquitetônicas, a gente estava dizendo, por exemplo, casas que estão levantando ali palafitas, ou na China estão fazendo um muro para algumas cidades litorâneas que vão ficar vulneráveis à alta do mar. Então, a gente já está num outro estágio, enquanto a gente tenta minimizar os efeitos. Eu acho que é muito triste. De fato, se isso tivesse sido levado a sério muito antes, talvez pudesse ter sido possível evitar. E será que o mundo está preparando, está se preparando para enfrentar eventos extremos? Você vê um movimento forte nesse sentido, Cênis? Olha, cara, a maior parte das pessoas, claro que você tem um bloco negacionista até hoje, que esse fenômeno não está acontecendo, que você só tem um ciclo natural, etc. Está mais que provado que não, mas de qualquer maneira, eu acho que a maior parte das pessoas estão convencidas. A grande questão é política, porque como é que você faz essa transição? Como é que você distribui os custos dessa transição? Eu acho que nós estamos empacados há um bom tempo na capacidade, na ciência política, de falar de ação coletiva. Como é que você consegue coordenar diferentes atores posicionados diferentemente nesse jogo, diferentes países com capacidade de renda, diferentes classes sociais dentro dos países, países que já contribuíram mais para o aquecimento versus aqueles que contribuíram, os países que têm floresta ainda para manter e aqueles que não têm mais floresta. Como é que você distribui esse... Eu acho que nós estamos pecando, e não é de hoje, porque não é trivial, obviamente, é no grande arranjo político para isso. Não falta recurso, não falta tecnologia e não falta conhecimento. Agenda, se sabe qual é a agenda que você tem que fazer. Você tem uma transição clara na área energética, na área de mobilidade, você tem uma questão fundamental na preservação de alguns ecossistemas, a agenda está desenhada, tecnologia tem e recurso tem, o que você não tem é um acordo político sobre como isso avançar. E aí, cada país, e o próprio país como o Brasil, tem responsabilidade. Enfim, acho que nós não vamos conseguir resolver a tempo. Eu, infelizmente, estou com a Patrícia. Eu acho que a chance de resolver de maneira mais efetiva passou. É mais uma questão de remediar, e quando vai para a remediação, eu acho que tem muito mais um caráter de país a país e menos colaboração.